Isso do trap Ele é o que mais fica ali Faz aquele estibolzinho do Bep Ele é bem linear E dentro disso nós vamos fazer aqui um Um sol coletivo do mundo junto Tem que ser na hora Então você vai olhando o movimento Pra quando encostar o barulho tem que sair Você não pode esperar chegar Pra começar a fazer Bum Isso Isso Beleza Garanta que você não vai perder nenhum episódio do consultor de rima Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook Violent hip hop Money flip flops Promotas won't book But it's still Tchau 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 Tchau